Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Havaí X Sampaio Correa, Campeonato Brasileiro Série B19 do 7 de 2023 nesta quarta-feira, 19 de julho, a disputa pela fuga da zona de rebaixamento da Série B 2023 continua com o duelo entre Havaí e Sampaio Correa. O jogo está marcado para as 21 horas e 30 minutos, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Depois de uma longa pausa, o Havaí buscará a primeira vitória sob o comando de Eduardo Barroca, enquanto a boliviana querida, buscará recuperar os pontos perdidos em casa após um empate sem gols com o Ituano. Demos uma leve preferência ao time da casa, que foi eliminado na última rodada, e terá os jogadores mais descansados, e com mais tempo para o trabalho de Eduardo Barroca Havaí vence no primeiro tempo, ou no placar final, 1,80 ainda na partida vencendo o mercado abrimos, uma possibilidade mais conservadora para esse segundo palpite, mas ainda com uma chance acima da média de o Havaí vencer o primeiro tempo, ou o resultado final do duelo na ressacada. Além disso, nesta Série B, o Havaí marca em média um gol em casa, e o Sampaio Correa marca 0,96 gols fora. Nesta última estimativa, levamos em conta que se trata de times, que não só não marcaram na última rodada, como também mostraram péssimo desempenho ofensivo nesta Série B, enquanto o Havaí marca em média 0,6 gols por jogo, o Sampaio Correa marca em média 0,8 gols por jogo. Brasil Série B 28 do 11 de 21 o Havaí teve uma pausa inesperada para a última rodada da Série B 2023. Na tarde da última quinta-feira, a Federação Brasileira de Futebol anunciou oficialmente o adiamento do confronto, que estava marcado para as 19h desta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, o motivo que evocou essa atitude por parte da CBF, foram as fortes chuvas que caíram sobre Florianópolis, detalhe que impediu a viagem do time catarinense à capital alagoana. Além disso, um avião derrapou em uma das pistas do aeroporto Ercílio Luz, na capital catarinense, causando atrasos e cancelamentos de voos. Com o Juventude no Alfredo Jaconi. As duas equipes somam 11 pontos, mas o Potiguar tem um.